E já estamos de volta com o nosso Muito Mais. Vocês perceberam que a nossa vinheta também agora é nova? Gostaram? Eu, particularmente, amei essa vinheta. Mas você pode dar a sua sugestão, dê a sua opinião, se gostou, se não gostou, o que poderia mudar, o que poderia melhorar no nosso programa, através das nossas redes sociais. Vocês sabem que a opinião de vocês sempre foi e sempre será muito importante para o nosso programa. Bom, pessoal, como vocês sabem, o nosso programa está recheadíssimo de novidades. Que se fôssemos contar tudo de uma vez só, passaremos o programa inteiro e ainda não daria conta, tá? Pois é, mas hoje nós vamos mostrar a primeira novidade para vocês, que é o quadro Informandos. Isso mesmo, é um quadro que vai ajudar os formando, a você formando, a montar a sua festa dos sonhos de formatura. Lógico. Pois é, mas você sabe como montar uma festa de formatura? Quais são os melhores profissionais do mercado hoje? Não sabem? Pois é, é para isso que o Informandos veio. E agora você vai conferir os integrantes, o super time do nosso Informandos. Confira agora na matéria. Há muito tempo que as festas de formatura deixaram de ser simplesmente a conclusão de uma etapa muito importante das vidas dos formandos e se transformaram em megas produções. Isto mesmo, megas produções. E você, sabe como se monta uma festa de formatura? Não sabe? É por isso que o Muito Mais estreia hoje o quadro Informandos, para ajudar você a montar a sua festa de formatura. E agora você vai conhecer a super equipe que compõe este quadro. Bom, gente, vamos agora bater um papo primeiramente com o Cícero, que representa a meta. Cícero, qual é a importância do cerimonial em um evento de formatura? Total importância, porque o cerimonial, além de cuidar de tudo para a turma, ele se preocupa com detalhes primordiais que fica a cargo de um cerimonial, que é organizar toda a parte de cerimônias, não só do baile, mas também dos outros eventos, e também organizar todo o roteiro do baile também. Então, quando você contrata o cerimonial, ele não está tendo nenhum custo, ele está tendo investimento, porque a preocupação dele é só se divertir, e não se preocupar com mais nada. Queria também aproveitar a oportunidade para agradecer a super equipe hoje, que compõe a festa. Eu acho que o salão sozinho não existe, se não for os nossos parceiros que compõem a festa. Essa festa é linda, maravilhosa, eu acho que estão passando imagens aí para o seu telespectador, e eles estão podendo um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da casa, e ver, porque falar é fácil, mas aí com as imagens acho que vocês vão poder ter uma ideia de todo o carinho que a gente preparou a casa, dos mínimos detalhes. Essa equipe aí é show! E nós estamos aqui simplesmente com a minha amiga, né? Amiga já de curto prazo, mas parece que é da vida inteira, a Alexandra do Taça de Cristal, que é a cabeça dessa super equipe. Boa noite, minha amiga! Boa noite, Gabriel! Olha, eu não estou conseguindo nem expressar a felicidade que está aqui, né? Mas, no meio de águias, eu me sinto assim, que são o Espacio, Tiago, Cícero, Elisa, Meta e Mery, além de amigos, né? O incômodo é que somos águias, entendeu? A nossa visão é essa, porque a excelência não é perfeição, é a busca incessante pela perfeição. E é o que cada um aqui quer representar através dessa festa, e através do informando. Vocês viram que super time? Pois é, você só não monta uma super festa de formatura se você não quiser, porque a cada sábado eles estarão aqui de volta, melhor dizendo, para trazer novas dicas para você. Já sabe, né? Todos os sábados, informando-os no Muito Mais. Gente, vocês com certeza já devem ter ouvido falar em Rosane Collo ou Rosane Malta, certo? Pois é. Nós gravamos uma super entrevista com ela, fomos conhecer a casa dela, batemos um papo sobre o período que ela estava na presidência como primeira dama. Você quer ver essa matéria? Tem certeza? Vai ter que ficar aí, porque você só vai ver no próximo bloco. Voltamos já já. Não saia daí! Após um dia de trabalho e algumas horas no trânsito, tudo o que você precisa é relaxar. Mas nem sempre você encontra o lugar ideal para isso. A Micasa te ajuda, transformando a sua casa em um refúgio das horas difíceis do dia. Leve conforto, beleza e praticidade para fazer parte da sua rotina. Os planejados Micasa têm a precisão que você procura, com a qualidade italinha e equipe de montagem experiente. Venha nos visitar, faça o seu projeto e comece a aproveitar o lado bom da vida. A Micasa te ajuda, Tchau! Fecha! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma